O Andrés chegou ou não? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. O Andrés chegou ou não? Ainda não, deve estar chegando já. Deve estar chegando. Então, ó, fique bem claro a informação. Estamos aqui filmando o local, o tempo sagrado, aonde um padre, em pleno século XXI, se revoltou contra a igreja. Se revoltou contra a igreja. Por quê? Porque ele, meu querido amigo Padre André, ao questionar se ele pegava a verba, se ele desviava a verba da igreja. Não, ele não desviava a verba da igreja. O que ele fazia? Ele queria o fator social, o capital que a igreja arrecadava. Hoje está aqui, ó. Hoje está aqui o novo templo do meu querido amigo e Padre André. Olha, vejam os senhores, vejam todos, o que é a verdadeira igreja que Cristo pregou. O bem comum, o bem da sociedade. E nesse momento que a imprensa filma, não tem ninguém, mas a imprensa já filmou 500 pessoas aqui dentro. 500 pessoas aqui dentro e lá fora, esperando adentrar mais. Por quê? Porque a fé de um povo não se subestima, a fé de um povo não se questiona, a fé de um povo não pergunta. É por isso que eu digo. Que dom que tem esse padre? Que dom que tem esse padre? Quem é esse padre? Por que que esse padre age assim? E por que que esse padre não quer questionamento político? Por que que esse padre não se candidata? Por que que esse padre não quer ser vereador? Não quer ser deputado? Não quer ser prefeito? Não, primeiro prefeito, né? Não quer ser vereador, não quer ser prefeito, não quer ser deputado, não quer ser deputado federal, não quer ser senador. É porque esse padre, como muitos dizem, deve ser algum dos idealistas, algum daqueles que a cada 100 anos nasce na Terra com a intenção de preservar e lutar pela dignidade humana. E é gente assim que nós corremos atrás, é gente assim que nós apoiamos, é gente assim que nós lutamos e defendemos. E quem defendemos? O farol, Juquiel, direto da notícia.